E também já está na internet a lista com os convocados da segunda chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A matrícula começa no dia 5 de julho. Quem ainda não foi convocado em nenhuma das duas chamadas pode aderir à lista de espera até o dia 12. O SISU seleciona estudantes com base nas notas do Enem. Na segunda edição deste ano, foram ofertadas 39 mil vagas em mais de 1.100 cursos oferecidos por 54 instituições públicas de educação superior. A relação dos estudantes selecionados e o boletim do candidato estão na página do SISU na internet.